E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí, amigos do Manto de Ventilho, para mais um vídeo abrindo caixas de coisas que chegaram para a coleção. Tem muita coisa para abrir ainda, então vamos lá, sem mais espera. Essa aqui, deixa eu ver se essa aqui é para mim ou para o Silvio. Lucas Lourenço mandou. Então, conhece Silvio Lucas Lourenço? Eu acho que eu sei o que é isso aqui. Então, vamos ver. Se for coisa do Silvio, é ele que me perdoe, né? Eu tirei a graça da brincadeira para ele, mas aí ele abre uma coisa que era minha para compensar depois. Então, vamos ver aqui, eu acho que é aqui que abre. Vamos ver se está certo. Ah, é isso mesmo. Essa aqui é uma coisa muito legal. Aqui é uma belíssima caneca. Vamos limpar a mesa aqui. É uma belíssima caneca da primeira festa da cerveja, olha só, do Juventus, 1967. O que é legal nessa caneca é que tem aqui um moleque travesso com roupas no estilo Oktoberfest, né? Um moleque tomando cerveja, algo que é completamente inadequado e provavelmente as pessoas devem ter sido presas por ter feito essa caneca. Assim, né? Com certeza a festa foi proibida e o Juizados Menores acabou com o clube. Estou brincando, né? E aqui atrás tem uma coisa mais legal ainda, que foi o que me motivou a ir atrás dessa caneca aqui, que é um item legal. Tem entalhado aqui, né, em relevo, o famoso tobogã aqui. Tobogã não, o famoso trampolim de mergulho das piscinas do Juventus. Olha só, com aquelas pranchas de salto aqui, né, que são bem características lá que tem no clube, com esse formato aqui. Então, é um item aí bem interessante, bem legal. Entra aí pra coleção de coisas, de itens curiosos aí, pitorescos, inusitados, que tem a ver com Juventus. Não são bem pra vestir, mas aqui no caso é pra tomar, né? Então, um brinde a todos os juventinos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau!